Para a culpa, a vida é um pesadelo Ele não se dá bem com a vizinha Ladrão de brinquedo De sequestrador de anão Os amigos vivem tirando o saco dele Metade garoto e metade biscoito E nem falar da sua irmã caçula Não é o gatinho mais fofinho do mundo Menos mal que ele tem um gatinho adorável Kid vs. Cat, segunda a sexta Às dez da manhã no Disney XT